Então galera, o Mário Frias posta um vídeo após três dias internado na UTI após um infarto, gente, agradece bastante o apoio que os fãs, os amigos, os familiares vêm dando, beleza galera? É emocionante o vídeo, mas antes, se você está assistindo no TikTok ou Instagram, é só seguir o canal do YouTube, inscreva-se, comenta, compartilha e saia de olho nos stories, tudo sobre o seu artista favorito, beleza? Se embora para o vídeo, fui! Bom, boa noite, estou gravando esse vídeo como forma de agradecimento por todas as mensagens que eu tenho recebido, eu infelizmente passei por mais um infarto na segunda-feira, estou internado até agora, aqui tentando entender por que que Deus escolhe esses caminhos para a vida da gente, Mas eu quero agradecer muito, de todo o coração, todas as mensagens carinhosas que eu recebia, de pessoas que eu gosto muito, que eu respeito, e a vida é isso aí, né? Momentos difíceis, momentos bonitos, só nos resta agradecer e seguir em frente. Momentos difíceis, é isso que eu vou fazer. Muito obrigado a vocês, a emoção está grande, não é um momento fácil, mas a gente não vai desistir, não vamos recuar, sabemos a missão e vamos em frente. Deus abençoe todos vocês, tá? Obrigado, fiquem com Deus.